Alô, Brasil! Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá! Minha palavra! Quinta beliza! Vamos cantar! Ah, eu já não sei o que fazer Puro pé rapado e com salário atrasado Ah, eu não tô de turma Já já fui despejado, o banco levou Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é o quê? Se é dinheiro, se é amor Vou morrer se ganha! Vai na palma! Eu não tenho carro Eu não tenho crédito E se ficar do medo Eu não tenho graça Porque rapa, rapa, rapa Puro pé no levo Oi, é tão gostoso o amor Puro pé no levo Quinta beliza! Puro pé no levo! Tchau, 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 tchau Energia no pise! Pau! Minha! Eu já não sei o que fazer Puro pé rapado e com salário atrasado Eu não tenho mais poder de turma Feliz ano novo, Brasil! Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Com a publicidade E eu não tenho carro Não tenho ideia, galera! Uh, sai do chão! Sai do chão, papai! Vai, vai, vai! Sai do chão! Vai, 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 vai! Ei, é tão gostoso, vai, meu Vai, 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 vai Vai, 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 vai